Amor do alto, brilhando tão forte, Jesus nosso Salvador Na noite mais escura, deu sua vida na cruz Por você e por mim, seu amor nos liberta Ou você não consegue ver Com braços abertos, Ele tomou nosso lugar Sua graça fluindo, com um abraço fulmido Não há valor maior, não há sacrifício Jesus nosso herói, Ele pagou o preço Ele pagou o preço Amor do alto, brilhando tão forte, Jesus nosso Salvador Na noite mais escura, deu sua vida na cruz Por você e por mim, seu amor nos liberta Por você e por mim, seu amor nos liberta Com braços abertos, Ele tomou nosso lugar Sua graça fluindo, com um abraço infinito Não há valor infinito, não há valor maior Não há mais sacrifício, Jesus nosso herói, Ele pagou o preço Jesus nosso herói, Jesus nosso herói, Jesus nosso herói, Ele pagou o feel Transcrição e Legendas Pedro Negri